É Vida e Saúde no ar junto com você. Tudo bem? Vai ficar ainda melhor depois desse tempo que a gente passar juntos aqui. Trabalhos, estudos, tarefas de casa, família, olha, não é fácil não, né? São tantas as coisas que a gente tem que tomar conta no dia a dia, que no final de tudo a gente pode se esquecer de tomar algo muito, muito importante. A água. Pois é, uma tarefa que ocupa poucos minutos do seu dia e só traz benefícios, muitas vezes é deixada de lado por falta de hábito ou simplesmente por esquecimento. Mas fique ligado porque hoje nós vamos te ajudar com isso. E será que é possível melhorar o estresse da vida e assim evitar, por exemplo, problemas cardíacos? É o sonho de muita gente, não é? Talvez seja o seu. E esse é o assunto que a gente acompanha hoje no Claramente. E vem cá, dá uma olhada na receita deliciosa pra gente começar bem a semana. Olha aí, é a bolachinha ou bolacha de banana com coco que tá por debaixo dessa cobertura maravilhosa. Vai, vai ficando aí com vontade que eu vou te ensinar daqui a pouquinho essa receita. Mas antes de começar o programa eu quero dividir com você esse pensamento, olha só. Olha aqui, que pensamento poderoso. Se você pensar em alguns autores da Bíblia, alguns personagens reais da Bíblia, como Jonas que orou de dentro da barriga do peixe, como Daniel que orou em situação difícil, como José que orou de dentro da prisão, Paulo e Silas cantando dentro da prisão. Situações, circunstâncias difíceis, mas que foram transformadas pelo poder da oração. Isso tá ao seu alcance também. Que você possa aproveitar esse recurso que também traz saúde e paz ao coração, que é a oração. Vida e Saúde tá só começando. Olha, em 30 segundos a gente volta com mais pra você. Não sai daí não. Tchau.